Noite de Gala para mais uma homenagem aos melhores dos melhores destas ilhas no meio do Atlântico. Todos os grandes campeões foram chamados e relembrados os feitos do último ano. O prémio mais aguardado, o de Desportista do Ano, foi entregue a Júlia Vitorino Leal, jogadora de ténis de mesa do Juncal, atleta da seleção portuguesa, que também conta no seu currículo com vários tículos nacionais e que, por estar em mais uma competição, não pude estar presente, sendo representada pela sua mãe. É um orgulho enorme, indescritível. É fruto de muitas horas de trabalho, de muito sacrifício e, portanto, julgo que é um reconhecimento de todos os merecidos e que nos orgulha a todos. Entre os muitos galardoados, o prémio Carreira de Prestígio vai para Mário Lino, atualmente com 86 anos, antigo futebolista nascido no Feial e que representou o Sporting não só como jogador, mas também como dirigente. Mais um dia feliz. O futebol, quem está ligado ao futebol, tem que estar, de certa maneira, preparado para alguns momentos menos felizes, para momentos em que nem sempre a sorte joga do nosso lado, mas no campo de geral, se chega à conclusão, valeu a pena todos os sacrifícios. Tudo. Por vezes eu costumo dizer, quem criou os meus filhos não foi eu, foi a minha mulher. O prémio Prestígio Desportivo Anual vai para Pedro Lima, treinador de futebol que, na última época, levou o Fontinhas à Liga 3, sendo a primeira equipa dos Açores a conseguir o feito. Um orgulho enorme terem-me nomeado para este prémio e agradecer, porque tratando-se de uma votação online, em quem acreditou e deposita a confiança no meu trabalho, portanto, agradecer desde já o reconhecimento por isso mesmo. Entre os muitos reconhecimentos a atletas, dirigentes e instituições, houve também espaço para homenagear a comunicação social. Gonçalo Cordeiro, jornalista da RTP e Antenum Açores, foi eleito jornalista do ano. Claro que é importante ser reconhecido, mas naturalmente eu não posso deixar de dividir este prémio com os verdadeiros protagonistas do desporto. São eles os atletas, os clubes, os dirigentes, os treinadores, todos aqueles que estão envolvidos no desporto. E não podia também partilhar este prémio com todos aqueles que trabalham comigo na empresa, com vocês, porque eu sou apenas a cara de uma grande equipa de desporto, da rádio e da televisão. E sem vocês também, naturalmente, esse prémio não tinha o mesmo sabor. Numa noite de gala para muitos dos principais intervenientes do desporto regional, a RTP Açores e a Antenum Açores foram eleitos melhores meios de comunicação social, sendo o prémio entregue ao diretor Rui Galá. É a maior reserva de combustível das forças militares norte-americanas na Europa. No Tank Farm, na Praia da Vitória, há capacidade para cerca de 144 milhões de litros. combustível que chega depois ao interior da base das lajes, por exemplo, para reabastecer os helicópteros de busca e resgate, mesmo com os motores em funcionamento. Isso pode reduzir o tempo de paragem de uma hora para apenas 10 minutos. Os norte-americanos destacam a colaboração com as forças portuguesas, desde logo na Torre de Controlo, que comanda toda a aviação civil e militar no aeroporto das lajes. As maiores missões que temos aqui são os helicópteros de avião civilios que vêm, transportando todos os passageiros civilios para e para a ilha. Também trabalhamos juntos para a missão de busca e resgate. Este é um radar meteorológico a apenas 9 em todo o mundo, uma média de 700 imagens de satélite por semana. Voltamos à polícia. Aqui vai surgir um novo centro de treinos, construído com mão de obra local, relação com a economia da terceira que os norte-americanos dizem ser bastante vasta. Ponto de uma visita que começou com estes quatro gigantes, os aviões KC-46 Pegasus. São reabastecedores que podem também ser reabastecidos e dar a volta ao mundo sem parar. São do mais moderno e avançado que existe. É a primeira vez que estão em exercício na base das lajes. Nesta que é a segunda maior pista na Europa ao serviço dos norte-americanos. No mundo há em mudança também com a invasão da Rússia à Ucrânia. A base das lajes reconquista importância estratégica, quer no Atlântico e até em África. Daqui podem levantar novas projeções de força para qualquer palco mundial. 15 horas e 42 minutos foi o tempo que Pedro Fernandes, da Monsanto Running Team, precisou para completar os 118 quilómetros da Grande Rota dos Baleiros, que começou na noite de sexta-feira no Porto do Salão. Depois de uma prova muito dura, com a noite a trazer várias dificuldades aos atletas, muito por culpa do vento nevoeiro, o runner português conseguiu deixar para trás o mais direto adversário, o britânico Mauro Persitz. Eu já tinha vencido o Epic Azores há dois anos e apanhei bom tempo. E hoje apanhei mesmo aqui. Se esta montanha tivesse 2 mil de altitude, imagino o que é que seria. Eu, pronto, eu sou fã da montanha e gosto da montanha assim. Ainda na Grande Rota dos Baleiros, a distância maior consagrou Luz Paulo do Clube de Montanhismo da Guarda, 21 horas e 43 minutos foi o tempo utilizado para cumprir os 118 quilómetros. Mas o primeiro atleta a chegar ao Volcão dos Capelinhos, onde estava instalada a meta, foi o felense Dário Moitoso, que fez a maratona feial costa-a-costa com 42 quilómetros e que saiu da freguesia da Ribeirinha já na manhã de sábado. É preciso ter sempre alguma atenção, principalmente nas levadas, estava muito enlambiado e é preciso ter muita atenção para não haver nenhum azar, nenhum entorno. Estava a controlar bem a prova, sabia que tinha alguma vantagem, por isso tentei também controlar um bocado para não me lesionar para o resto da temporada. Apesar das dificuldades que se foram apresentando, devido às condições atmosféricas, atletas e organização, saem satisfeitos de mais uma edição do Ultra Blue Island. Tivemos aqui alguns constrangimentos com... não havia a previsão, não era para termos um vento tão forte como tivemos na caldeira, tivemos muito vento, tivemos que acionar uma série de formas de minimizar e de salvaguardar a segurança das pessoas, enquanto dos atletas e da própria organização. O Ultra Blue Island é uma organização do Clube Independente de Atletismo Ilha Azul com a chancela Azores Thread Run.